Moradores da Avenida Jerusalém, no bairro Nova Caxias, que residem em frente a este condomínio particular, acionaram a nossa equipe de reportagem para pedir providências ao proprietário a respeito desta fossa que fica ao lado da avenida, mas que perfaz a calçada dos pontos comerciais, que fazem parte da própria estrutura do condomínio. A fossa absorve todos os dejetos de mais de 10 residências e agora está vazando e causando transtornos aos moradores, vizinhos do empreendimento e do outro lado da avenida, já no conjunto Coab, principalmente na hora do café ou do almoço, quando o odor exala na rua, atingindo a vizinhança. Prejudica muito, tanto o mau cheiro, que não pode ficar um serviço dessa forma que ele está aí. Os gols diretamente da fossa e de jogar para a rua. Tem que arranjar o meio de tomar alguma providência para arrumar isso aí, isso aí é chato demais. Isso já tem algum tempo que essa fossa vem causando esses transtornos aí. E aí a gente resolveu, tem mais de um a dois anos já que ela está assim e continua ainda. A gente pede que o pessoal aqui do condomínio ou as autoridades mesmo venham resolver esse problema aqui para nós, porque esse fedor aqui é horrível. Olha a situação aí, não é brincadeira, a gente reclamou para o pessoal do condomínio aí, ninguém toma providência e é difícil, viu, se você está perto aqui de uma caatinga, horrível, cara. Este morador afirma que em alguns momentos do dia não consegue sentar em frente à própria residência por conta do odor desagradável. Está demais, está demais. A minha mãe, ó, é idosa, senta ali na porta, na hora que sente, na minha sua dor ela corre, porque não aguenta mais de tanta caatinga, cara. Nós estamos prejudicados por causa disso aqui, precisa ver como é que é, precisa ver como é que é essa caatinga aqui, demais mesmo. É de incomodar a vizinhança. Nossa reportagem entrou em contato com o administrador do condomínio Imperial, identificado como Francisco Medeiros. Ele preferiu não gravar entrevista, mas se comprometeu em entrar em contato com os proprietários do condomínio para resolver o problema em, no máximo, 30 dias. Não, 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 não